Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do Vero está chegando e aí os Pip agora estão tranquilão, né? Aqui galera é só esquecer, tá? Só esquecer, deixa rolar aqui, não precisa ter pressa, tá? Porque quando tiver uma quantidade razoável de Pip aqui, quantidade razoável eu digo, sei lá, uns 30, 40 Pip aqui dentro, aí a gente começa a brincar com eles, por enquanto aqui é só largar dessa maneira e esquecer. Bom, vamos acelerar aqui, vou utilizar esse episódio aqui para fazer alguns ajustes aqui, né? Deixa eu secar essa água aqui que ela pode atrapalhar, assim, acho que eu vou colocar mais dois aqui, ó, para ir tirando esse oxigênio poluído aqui, tem mais aqui? Eu coloquei aqui embaixo também, onde mais tem oxigênio poluído aqui para aqui, ó, um aqui, um aqui, aqui, aqui e aqui, aí vai tirando fora esse oxigênio poluído aos poucos. Perfeito, aqui dentro eu acho que eu vou ter que mudar uma coisa aqui, hein? Eu estou reparando aqui, esse urânio aqui está começando a ficar muito quente, esse urânio aqui, olha isso, porque ele está conduzindo a temperatura do material que está aqui para cá. E se eu continuar deixando o car... ele está desativado? Ai caramba, ah, Marcelo. Isso é um perigo, tá? Isso é um perigo, porque se não me falha a memória, é... a centrífuga de urânio, quando você desliga ela, enquanto ela está produzindo, você perde todo o minério da produção. Olha o perigo de automatizar esse negócio de maneira errada aqui. Eu, ó, eu estou com 8.7 toneladas, a conversão é 10 para 2, né? Ele usa 10 quilos de urânio, né? De minério de urânio e transforma em 2 quilos de urânio enriquecido. Eu vou colocar um bloquinho aqui para segurar esse troço. Vou acelerar esse negócio aqui, porque está conduzindo essa temperatura, está 319 graus já o urânio aqui, ó. Olha que perigo. Vamos colocar aqui um... um reservatório, né? Já devia ter feito isso desde o início, né? Mas... ok. Metei um reservatório aqui e puxar esse urânio para cá assim, ó. Acho que é mais inteligente. Deixa eu já botar uma bomba aqui para tirar esse urânio quente daqui. Vamos secar isso aqui na mão. Aí, ó, a temperatura do urânio aqui, ó. Olha que perigo. Está chegando a 600 graus, ó. Está pingolando ali em 600 graus. Isso porque só tem 64 quilos de urânio. Tem uma bomba aqui. É, eu não tenho aço, mas também não precisa ser aço. Só preciso que puxe esse urânio aqui. Ela puxa rapidão dessa forma e tira essa saída daqui. Bom, vamos dar prioridade máxima nessa brincadeira aqui. Aí, beleza. Se durante esse processo aqui eu desativar a centrífuga de urânio, é... ela perde toda a produção. Olha que perigo. Beleza, vamos lá. Vamos começar agora a esticar as laterais, né? Deixa eu tirar esse cara aqui. E vamos começar a dar mobilidade para os duplicantes pelas laterais do mapa. Eita, que mapa... opa, aqui não. Mapa grande da bichinha. Ih, caramba. Aqui eu vou ter que tirar, né? Esqueci aqui, ó. Tem energia aqui? Ah, tem. Aqui, ó. Liga aqui. Vou ter que tirar essa porta aqui por enquanto. Depois eu construo ela de novo. A gente vai descer por aqui. Eu acho que eu vou acabar resfriando esse magma, viu? Vou acabar resfriando ele porque... Vai dar menos trabalho para descer. Vai ter uma pequena perda energética aí, mas... Nesse mapa aqui isso não é problema nenhum para a gente. Vamos descer por lá. E lá do outro lado, né? Para a gente começar já a pensar no cozimento do petróleo. Temos essa escada aqui. E a ideia é... Dois blocos de distância, tá bom? Acho que tá, né? Dois blocos de distância e começar a fechar... Essa lateral aqui, ó. Essa cascata vai ser... Riojima da Foca, né? Essa daqui vai ser... Tira aqui. Vamos abrir nos espacinhos. Eu devia ter colocado um pouquinho mais perto porque aí eles construiriam... Aqui. Mas não tem problema não. Faço outra escada. Escada aqui não vai ser problema. Aí aqui pode usar o material mais próximo. Não tem problema. Dessa forma aqui. Certo? Só que por enquanto não sai. Né? Por enquanto... Só até aqui. Por enquanto. E aí a gente começa... Essas escavações aqui, ó. Até aqui. E aí a gente vai vendo... Conforme a necessidade... Para ir tirando o material, né? Aí a ideia é pegar toda essa área aqui e escavar. Vai ficar duplicante preso? Com certeza vai. Toda essa área vai ser escavada. Ó a demora. Para chegar o... A escavação. Deixa eu ir abrindo aqui as áreas onde os duplicantes vão passar. Aqui pode abrir. Né? Para eles terem uma... Uma rota de fuga, né? Aqui pode abrir. Aqui não. Aqui não precisa. Aqui pode abrir que eles têm acesso. Acho que aqui está aquecendo demais. Eu preciso isolar essa área aqui. Isolar aqui, ó. E isolar embaixo. Está aquecendo demais. Está vindo muita temperatura daqui, ó. É isso mesmo. 83 graus. Fez uma bagunça. Ou seja... Está preso. Se eu tirar esse bloco aqui, eu acho que ele sai. Vai lá. Boa. Bom, aparentemente... Deu bom aqui, né? Deixa eu ver quanto ficou. Caramba, o urânio... Deu uma aglutinada boa aqui, né? Será que dá para eu conseguir secar essa área? Consigo. Acho que vai dar para secar tudo. Ah, eles não conseguem acessar aqui para desconstruir. Está pingando urânio ali ainda. Eu tirei a escada por baixo. Ixi, dois não vai dar, não. Um não vai dar, não. Já está na metade, já. Tira essa bomba daqui. Oh, oh. Temos um problema aqui. Esfriou demais. Fertilização. Vamos ver se é fertilização mesmo. Caga essa terra aí. Põe para fora, filho. Terra. Não era para vir para cá. Era para ele ter abastecido aqui. Aqui é suprir. E eu acho que vai esfriar demais aqui também se eu não mudar os canos. Preciso mudar os canos aqui, ó. Vou tirar esse radiador e vou colocar de obsidiana cano normal. Até aqui, ó. Acho que vai ser o suficiente. Deixa eu tirar esses canos à toa aqui. Vamos ver se é a próxima comida que o Pip der aqui. Se vai para a árvore pergolada a terra. Vai, mano. Come aí um pedacinho. Já está alimentado já. Abraçou o ovo, beleza. Colocou mais um ovo ali. É estranho porque a tarefa de suprir tem prioridade em cima da tarefa de armazenar. E esse aqui no carregador de transporte é considerado uma tarefa de armazenamento. Já aqui na horta é considerado uma tarefa de suprir e agricultura, né? Mas no caso específico é uma tarefa de suprimento. E ela tem prioridade acima do transporte. Do armazenamento, quer dizer. Ah, aqui, ó. Aqui funcionou. Aqui funcionou. É só esperar o Pip mastigar mais uma vez aqui. Que um Pip só ele dá conta de manter duas árvores pergoladas, né? Porque elas comem 10 quilos de terra por ciclo. Então seria duas árvores pergoladas ele daria conta. Aí, trocando os canos, beleza. Acho que aqui é só isso. Mas foi bem estranho mesmo não ter suprido antes. Olha a rapidez que os duplicantes estão construindo isso aqui, ó. Onde eles já estão? Muito rápido. Tá, aqui, ok. Removendo esse excesso aqui. E aí depois a gente joga tudo lá pra baixo, né? Todas essas tranqueiras que estão ficando aqui. A gente joga tudo lá pra baixo e tira de uma vez, ó. Nessas pontas aqui eu coloco um esvaziador, ó. Aqui. Aí. É. Também não preciso me preocupar tanto assim, não. Com essa área que vai ficar aberta do lado de cá. Não vai ser um problema não, porque ela vai ter... Vai estar completamente aberta pro espaço. Só vou esperar eles finalizar tudo. Aqui tá no vácuo, beleza. Acho que eu já vou subir esse muro aqui. Tem aqui, pelo menos, essa escada aqui também. Eles já vão... Trabalhando já nas coisas. É... Tem que puxar... Ah, é verdade. Tem que me preocupar agora com retirar o... O lixo radioativo, né? Então vamos continuar puxando as escadas aqui. Aqui eles já estão quase lá. Essa escada aqui também vai subir em linha reta. A tubulação de plástico, putz, não é bacana. A tubulação de plástico não é bacana no espaço. Tá? Tem que ser bem específico mesmo ali, um cantinho reservado. Porque, geralmente, ela não vai aguentar a temperatura dos foguetes. Então, triscou ali um gászinho ali que sai do foguete, já era. Já derrete na hora a tubulação. Então a gente tem um probleminha aí. Não faz muito sentido. Poderia ser a tubulação de vidro, né? Se a tubulação fosse de vidro, poderíamos chegar a temperaturas aí de 2 mil? Não. 1.700, né? Não lembro. Qual que é a temperatura que o vidro vai pro saco? Ponto de fusão, 1.426. Estamos falando aí de, né? As temperaturas altas aí que, dependendo do foguete, conseguiria, assim, fundir, né? Mas não seria tão simples assim como é atualmente com plástico. Qualquer 160 graus já vai pro saco. Deixa eu tirar esse bloco daqui pra eles conseguirem passar por aqui. E vamos continuar removendo isso aqui. Beleza. E aqui só passando umas escadinhas só pra dar o direcionamento pros duplicantes aqui, né? Cheio de pacu aqui. Aqui eu acho que vale mais a pena eu fazer uma escada pra cima, ó. Que aí eu tiro tudo daqui, ó. Fazer mais uma aqui. Ah, vou fazer assim a escada. Acho que é mais fácil. Aí, ó. Perfeito. Só que aqui não precisa de escada, né? Ó a cachoeira aí já. Sem querer. Vamos ver como é que tá a produção do urânio. Ok. Quanto eu já tenho de urânio enriquecido? Vamos ver aqui. Urânio enriquecido. Estamos com uma tonelada. Perfeito. Deixa eu marcar ele aqui. Beleza? Quando eles quiserem, eles vêm aqui pra fazer a secagem. Deixa eu... Eu vou tirar isso aqui também. E vou colocar mais num reservatório de líquido aqui. Talvez eu não tenha aço ainda pra isso. Pior que tem. E aí depois a gente vê o que faz com esse urânio. Pode transformar ele em urânio empobrecido, né? Que é um material de construção. Mas é um material de construção bem ruim, né? A não ser que você esteja falando em isolamento de radiação. Aí ele é muito... Ai caramba, eu preciso remover aqui. Vou colocar aqui uma bombinha. Uma saída. Uma saída. Uma saída de alta pressão. E... O que mais? E energia. Pra deixar aqui dentro no vácuo. Eu tava pensando aqui... Como é que eu vou fazer... Pra ligar essas turbinas com as turbinas do lado de lá, viu? Eu tava pensando em ligar essas turbinas aqui com o cabo normal. É... Como são poucas turbinas... Eu tava pensando em jogar elas nesse sistema aqui, ó. Com o cabo normal. E aí aquelas lá mantém o grosso, né? E essas daqui só ligariam pra ajudar o gerador a hidrogênio. Que aqui vai ser meio chatinho de fazer a ligação. Bom, na verdade eu posso fazer um vácuo aqui. Né? E puxar por esse lado aqui, ó. O problema é que aqui dentro não tá no vácuo, né? Só tá em 1100 micro ainda. Esperar mais um pouco. E aí eu posso abrir o vácuo desse lado aqui. Aí eu entraria por aqui. Por onde é que eu posso tirar aqui o cabo? Esse cantinho aqui não. Porque já tá ocupando uma saída da turbina, né? Agora que eu vi, eu deixei só quatro aqui. Aqui vai outra turbina. Deixa eu até remover essa escada aqui. Fecha aqui. E a ideia era passar o cano... O cano não, né? O fio de alta tensão por aqui por cima e interligar essas turbinas todas aqui. É, por enquanto eu ainda não preciso me preocupar muito com isso não. Mas seria interessante. Aqui eu já posso remover. E também... Mas são mil duplicantes que não tão conseguindo chegar aqui. Tem alguma coisa impedindo? Deixa eu ver aqui. Você ir para... Cá. Não, não tem nada a impedir, né? Só outras tarefas mesmo de construção e escavação, né? Que eu coloquei... Peguei pesado com os duplicantes aqui desse lado aqui. Aqui o vácuo tá garantido, né? Só que se eu abrir o lado de lá... Pode ser que eu tenha problemas aqui com o gás vir para cá, ó. Então eu acho que pode ser interessante eu fazer um bloqueio aqui para não passar. Não é só para não arriscar, porque eu arrisquei da outra vez e deu ruim, né? Então vou puxar um bloco aqui assim até aqui, ó. E aí aqui realmente não tem como passar. O gás que subir, ele vai morrer aqui na... No vácuo do espaço. Começar já a desmontar esses caras aqui que quebraram por temperatura. Que deu ruim aqui, né? Não me atentei a esse detalhe aqui que estava acima de 75 graus essa área aqui. Ainda mais porque tá pingando o petróleo para o lado de cá, né, Marcelo? Será que é por isso que também tá aumentando tanto a temperatura? Deixa eu colocar um bloco aqui, ó. Tá aberto aqui, tá pingando o petróleo só para lá, né? Porque para cá, onde era para estar pingando o petróleo, não tá. Tá pingando para cá, ó. Ele tá indo para onde ele tem que ir, mas pelo caminho errado, né? Pela rota errada. Tem um petróleo aqui que tá segurando ele. Secar essa área aqui. E aí já tira fora. Aí, rapidinho eles livraram aqui essa área lateral. Quase aberto tudo já. Tem duplicante preso. O que eu falei? Material mais próximo aí. Aí, garoto. Olha o outro que você tá comendo aí, mano. O que você encontrou aí para comer? Encontrou um nabo. Que vagabundo. Amassou um nabo ali. Tem mucura, tem de tudo aqui. Olha o tanto de bicho que tem aqui para ser transformado. Não dá conta, mano. Não dá conta, mano. É muita coisa para esse misturador de criaturas aqui. Vocês notaram que a minha comida meio que estagnou, né? Já faz aí pelo menos uns 100 ciclos aí que minha comida não passa de 2 milhões de calorias. É normal isso acontecer quando você não proporciona outra fonte de alimentação. Isso aí é bem comum. Ah, caramba. Falei ainda e não deu tempo. Tá, como aqui é outro gás, então ele não vai conseguir passar. Mas ele vai empurrar. Deixa eu acelerar esse processo aqui. Droga. Vai, meu filho. Vai, vai, vai. Ele vai empurrar lá para baixo esses gases que estão mais leves. Ó, tá empurrando. E o oxigênio também chegou forte aqui para empurrar. Ixi, alguma coisa deu muito ruim aqui na par do resfriamento das turbinas. O cano quebrou aqui, ó. Cano radiador só até aqui. Quebrou aqui, mano. Olha que zica. Transferiu, conduziu temperatura entre a porta aqui. Parou a turbina, parou tudo. Vamos trazer água poluída para cá, porque agora criou um... O vazio aqui nos canos, né? Olha o tamanho do vazio que criou aqui, ó. Beleza, o loop de água poluída aqui embaixo está normal. E essa tubulação de plástico, o ideal era... O que aconteceu aqui? Desligou de novo essa porcaria, né? Tem tudo, ó. Tem oxigênio, tem diário ali, mas não está... Não está rolando. Tem que desativar e ativar de novo, eu acho. Obrigado, Clay. E aí, essa tubulação aqui, de plástico, a ideia é que ela... Converse com o outro lado, né? A ideia é que essa daqui converse com o lado de lá. Só que eu preciso... Remover esse magma daqui, ó. Deixa eu botar de volta aqui a porta. Não, eles nem construíram o fio aqui ainda. Muita tarefa de construção para o lado de lá. Peguei pesado hoje aqui com os meninos. Remove aqui. Aqui eles já quase terminaram. Aqui eles estão sem acesso... Porque falta construir aqui. Tem até topeira aqui embaixo. E ela está fora da água. Como é que ela consegue? Fez uma bagunça. Está preso. Tira aqui, tira aqui. Pronto, não está mais preso. Aí, beleza. Consegui resolver aqui o problema. Olha lá. É isso que eu falei. Eu crio uma trava aqui. E aí esse material que está saindo em grande quantidade daqui não... Não vaza para cá, para baixo de volta. É, voltou a girar de novo a água poluída aqui, mas criou um... Um vácuo aqui, né? Que não é interessante para o resfriamento. Mas, de qualquer forma, eu preciso de pelo menos mais umas duas turbinas aqui desse... Turbina não. Mas os dois resfriadores aquáticos desse lado aqui. Pronto. Estava esperando aqui chegar nessa área aqui, né? Passou um tempinho aí que eu estava deixando eles construírem essa escada aqui até lá em cima, que vai interligar essas duas aqui ainda, né? Deixa eu até conectar aqui, ó. Quando eles descobrirem tudo isso aqui, vai conectar. O lado de lá já está quase também pronto, ó. A abertura. E a gente já está com quase 100% de visualização do mapa. Falta pouquinha coisa, mas podemos considerar aí que o mapa já está todo descoberto já. Aqui é o seguinte. Na série passada, eu cometi um erro, né? Na hora de fazer lá a parte do... Mas também porque eu acabei descobrindo durante o processo, né? Foi logo lá no comecinho da série, eu acabei me deparando com a situação da superpressurização do lixo radioativo, né? E gerar quantidades absurdas de radiação. Então não pode nem ser considerado um erro, né? Foi... Não sabia realmente que aquilo seria possível, né? E aí agora, a gente vai colocar dentro da superpressurização agora o coletor, né? O gerador de rádio-raios. Então a gente vai utilizar aqui um material bem resistente aqui à temperatura, que seria a obsidiana. Pode ser cerâmica também? Até pode, mas... Bom, não vai fazer muita diferença o material aqui, porque... Mas assim, a obsidiana é o que atinge o maior ponto de fusão, né? Seria a obsidiana. E a ideia qual que é? É que ele atire... Eu não posso construir nada aqui, ó. Nesse ponto. Então eu teria que dar pelo menos mais um bloco de altura. Seria... Bom, se eu não posso construir nada aqui, eu não posso construir nada mesmo, né? Então eu tenho que desconsiderar toda essa altura aqui. E vamos deixar três blocos de altura disponível aqui pra gente trabalhar. Então eu vou colocar ele mais ou menos no meio aqui assim, ó. Eu acho que aqui é um bom local. E a ideia é trabalhar com um só mesmo, tá? Essa é a ideia. É trabalhar com um só mesmo. E rádio-raios sobressalentes serão descartados. Eu posso até colocar eles pra voltar de novo. Pra cá, pro sistema. Mas eles vão acabar sendo descartados mesmo. E aqui é o seguinte. Eu preciso de... Parede de fundo. Né? De obsidiana, de preferência. Vai entrar pelo menos com essa altura aqui. Blocos permeáveis ao ar. Pra segurar essa carga aí. Preferência de volframita, né? Pra não... Não ter problemas. Aqui é onde vai segurar o líquido. Né? E aonde vai segurar o gás. Preciso que seja... Alguma coisa aqui. Seja firme. Né? O bloco aqui nem precisa ser de obsidiana não. Poderia ser um bloco normal mesmo aqui. Mas um material realmente resistente à temperatura aí que é a obsidiana. Mas vai ser o bloco. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. E aí aqui ficaria assim. E assim eu acho, né? Então aqui ainda tem parede de fundo. Daqui pra cima eu já não posso mais construir nada. Mas não tem problema. Eu teria que pingar aqui o líquido. Hum... Se eu pingar o líquido aqui... Qual vai ser o problema? Não vai ser problema nenhum. Que eu posso pingar o líquido aqui... E remover o rádio-raio por aqui. Assim. Só que pra isso eu preciso trazer dois gases pra cá antes de finalizar isso aqui, né? E aí pra eu trazer dois gases pra cá... Ou um gás só. Não precisa de dois gases aqui. Precisa de um gás só. Se eu botar essa saída de líquido um pra cima... Deixa eu pensar. É a maneira mais fácil mesmo. É eu primeiro... Colocar o gás aqui. Colocar o bloco aqui. Que vai segurar esse gás. Por enquanto tirar essa saída de líquido. E tirar... Esse cara aqui. Eles vão ser construídos depois. Porque é aqui... Posso descer mais um? Será? Acho que não, né? Calma aí que eu tô criando. Calma aí que eu tô criando. Pera aí. Deixa eu pensar aqui. Então eu traria dois gases pra cá. Um gás pra cá. Poderia até usar uma saída normal aqui. Quanto mais gás eu colocar aqui dentro. Mais eu consigo travar o... Todo o... O lítio radioativo desse último bloco aqui. É exatamente essa a minha intenção. Né? Eu quero realmente travar o material aqui dentro. Se eu colocar um andame aqui pra eu poder trabalhar aqui dentro. De volframido. Aqui. Eles conseguem alcançar até a parte do fundo ali. E aí eu vou... Não vou nada, né? Porque... Como é que eu vou pingar aqui agora? Preciso de uma gota aqui, ó. Pra segurar o material. Não posso pôr o esvaziador aqui, mas eu posso pôr aqui. E já vou começar a dar o caminho aqui pros duplicantes poderem construir essa área. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Aqui eu colocaria um esvaziador de botijão. Dessa forma. Colocaria aqui hidrogênio, oxigênio e dióxido de carbono, né? E aí cada um tomaria seu... Seu devido local aqui. Vamos esperar eles construírem isso aqui. Bom, beleza. Construiu tudo aqui. Então, como é que ficaria isso aqui? Eu vou travar isso aqui... Com... Nafta? Vou travar com nafta. Vou travar com nafta. Não tem por que não ser a nafta aqui. Né? Eu posso até usar o próprio... É... Urânio, né? O... No caso... Mas vai ser nafta. Vai ser nafta que eu consigo um bloco mais seguro. Com a nafta. Então, traz a nafta pra cá. Certo? Ela não pode pingar lá dentro. E aí, aqui... É o seguinte. Pra começar a pingar lá embaixo... Eu vou ter que pôr a saída de líquido aqui sim agora. Depois eu tiro e ponho ela pra baixo. Porque ela vai ter que ficar aqui depois, ó. Ela vai ficar aqui depois. Porque a saída do rádio raio vai ser pra cá. Opa! Droga, fiz cagada. Pingou pro lado de cá, né? Deixa eu olhar aqui no... Ah, não. Não pingou. Perfeito. Que susto. Certo? Pode parar. Isso aqui... Volta ao normal. Prioridade. E temos nafta aqui. Putz, eu acho que eu vou desconstruir aqui. Só pra pingar um pouquinho de lixo radioativo ali dentro. Né? Como não tem nenhum gás aqui. Aí eu não preciso fazer isso aqui agora. Eu posso já travar todo o sistema aqui. Vou desconstruir aqui. E já vou começar a trazer já o cano, né? Que vai trazer esse material pra cá. No caso, ele vai sair daqui, ó. Vai ter uma bomba aqui. De líquido. De aço, é claro. Será que ela vai aguentar esse tranco aqui? Eu acho melhor isolar ela um pro lado, hein? Porque quando subir magma aqui, vai esquentar muito esse lado aqui, ó. Eu vou isolar esse lado aqui, ó. Vou isolar pra cá. Desmonta aqui. Ela vai ficar nesse ponto. E aqui nós temos um detalhe aqui, né? Que é... O ideal mesmo era eu rodar esse material quente aqui dentro. Só que como é que eu vou tirar ele daqui agora? O lado de lá tá tranquilo pra fazer, né? Mas o lado de cá não tá bom, não. Acabou todo o urânio? Já acabou todo o urânio. Consegui fazer uma tonelada. 346. Tá faltando, não tá, não? Tô roubado aí, hein? Ok. Uma tonelada e 300. Deixa eu ver se eu consigo pôr umas pontes aqui pra passar. Aqui vai uma ponte, então. Dessa forma. Aí construiu a ponte aqui. Agora é só dar um clears aqui. E aqui, né? E puxar pra cima agora. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Vai ter que ter outra ponte. Aqui. Eu não vou passar o material por aqui, por baixo. Porque aqui já aquece demais. E também porque não tem espaço, né? Os resfriadores já estão aqui. Então não tem porque eu passar o material aqui. Mas eu acredito que passar por o lado de lá também não tem a necessidade. Vou fazer o seguinte, ó. Ela vai subir aqui. E ela vai subir aqui. E aí depois ela vai subir aqui. Vai subir aqui. Aqui e aqui. Não. Errado. Aqui e aqui. Aqui e aqui. E daqui ela vai embora. Por onde? Pode ser por aqui mesmo. Não tem problema. Vamos lá. Vamos puxar o cano agora. A bomba vai ficar aqui, né? Dessa forma. E aí aqui nós vamos trabalhar primeiro com o cano adiabático. Que vai encaixar aqui. E aqui. E aí daqui pra frente já pode ser cano radiador de alumínio. Que é o nosso melhor condutor. Que ela vai fazer esse caminho aqui. Passou aqui. Subiu aqui. Encaixou aqui. Volta aqui. Mesma coisa. Passou aqui. Subiu aqui. Vem pra cá. Encaixou aqui. Passou aqui. Subiu aqui. E encaixou aqui. E aqui. E aqui. Uma linha só reta, né? Pela parte de cima da turbina. Até aqui. Radiador. E aí daqui pra frente. Adiabático. Uma ponte aqui. Vai pegar esse caminho aqui por enquanto. Depois a gente vê o que faz. Subiu. Caminho é longo, hein? A princípio até aqui. Aí aqui. Eu vou precisar produzir um pouquinho lá de lixo, né? Pra ter o que jogar. Ou eu tenho algum pouco de lixo já. Acho que eu tenho, né? Deixa eu ver se eu tenho. Lixo radioativo. Não tem nada. Eu acho que eu tenho. Mas só não tá... Eu lembro que pingou lá na base da produção, né? Aqui, ó. Tem sim, ó. Perfeito. 13 quilos. Ótimo. Então já tá no esquema. Só construir aqui. Tá longe. Deixa eu salvar isso aqui. É CTRL 1? Ou é SHIFT 1? É CTRL 1 pra salvar, né? Não. SHIFT... CTRL 1 pra salvar. E aí SHIFT 1 volta lá, não é isso? É isso mesmo. Beleza. Tá salvo. Eu volto pra cá mais rápido agora dessa forma. Vamos aumentar a prioridade dessa construção. Conferir se faltou alguma coisa aqui no processo. Faltou uma ponte aqui. Neste ponto. E agora a gente já tem pra onde levar... Esse lixo radioativo. Hum... A impressão minha ou aumentou a quantidade de... De urânio que pingou aqui? De onde veio esse urânio? Não tava limpo aqui já? Ou eu tô maluco? A bomba já tá ligada? Tá tudo certinho? Tem um pouco de nafta aqui que eu vou tirar? Ou eu deixo aqui? Ela... Na verdade aqui ela pode me atrapalhar, né? Vamos secar ela também. Agora aqui eu faço o seguinte. É... Lixo radioativo. Sub-10. Aqui já tem parede de fundo, beleza? Ele não vai sumir. E aí eu vou lá agora e seco... O lixo radioativo que eu tenho na base. Sub-10. Alguém vai pegar rapidamente e vai levar lá. Secou. Pegou. E agora eu dou um Shift-1 pra voltar lá. Ah, que beleza. Aí depois eu tiro esse cara. Fecho aqui. É... A saída vai ser através do refletor. Que ele vai jogar pro lado de cá. De obsidiana. Já pingou ali. Já vi. Pode desconstruir esse cara aqui agora. Vamos ver se tá tudo certinho os leaks. Aí, perfeito. Lixo radioativo. E aqui a gente isola de volta. Isso aqui vai atirar pra lá. Né? Que vai fazer as cargas da onde for necessário atirar. Fechando aqui eu já posso começar a trazer gases pra cá. Então a gente começa pelo hidrogênio. Deixa eu... Vamos liberar aqui uns... Alguns quilos de hidrogênio. Pode ser aqui, ó. É o... Insert, né? Sub-10. Libera um hidrogênio. Oxigênio provavelmente eu já vou ter. Mas eu acho que eu tenho oxigênio poluído também. Também serve. E por último um pouco de... Dióxido de carbono. Ou algum outro, né? Pode ser cloro também. Aqui, ó. Vou pegar esse cloro aqui. Tem 3 quilos de cloro aqui, ó. Teve um cara que tava extremamente incomodado com esse cloro aqui. Pronto. Resolvi. Já tem pra onde levar. Cadê? Já limpou aqui. Perfeito. Tá bom de hidrogênio. Agora vai lá no cloro. Acho que só tem um duplicante que faz isso, né? 1 quilo de cloro. Tá bom. Vamos lá. Subi 10 aqui. Vamos começar pelo... Irrespirável. Hidrogênio. Não, não. Começar com nada. Primeiro faz os blocos aqui. Nossa, só porque eu não queria rolou um ovo de cutia fofa aqui, né? Olha lá. Já caiu aqui no sistema, já. Lembrando que o pipi... A cada 4 ciclos sai um pipi, né? Se tiver um ovo, a cada 4 ciclos sai um pipi. Então, ó. Já tem 4 aqui e 5 já. Desse outro lado aqui também 5, né? E já tem um na incubadora aqui e já tem ovos disponíveis aqui, ó. Então, a produção de pipi já começou a subir a escala. Fecharam lá? Fecharam? Agora vamos lá. Hidrogênio. Subi 10. Panda tá trazendo. E aí depois do hidrogênio... Aqui tem que ser um por vez, né? Ele não acumula duas tarefas. Ó, hidrogênio. Já tá aqui. Deixa até esvaziar tudo, né? Não tem problema, não. Hidrogênio. Agora... Acho que eu tenho oxigênio poluído. Deixa eu ver. Tarefas. É isso mesmo. O coda que você tá vindo trazer. Só não sei se é muito que eu tenho, mas eu sei que eu tenho. Vamos ver como é que tá aqui o painel de gases. Perfeito. Ó, chegou aqui alguns quilos de... De hidrogênio. De oxigênio poluído. Deixa terminar toda a garrafa. Perfeito. E agora trazemos o cloro. Aí já vão trazer o cloro. Aí este cano aqui... Ele vem aqui. O encaixe dele é neste ponto. E aqui vai ficar uma saída de líquido. Eu preciso do que aqui dentro? Eu preciso de um fio. Eu tô bem tentado a produzir um pouco de... Vamos ver se deu certo. Perfeito. Três gases. Né? Ok. Desmonto isso aqui. Né? Por que eu coloquei três gases? Podia ser um gás só. Sem problema. Mas quanto mais gases eu colocasse aqui, mais eu ia apertar o lixo radioativo lá pra baixo. E foi exatamente o que eu fiz aqui. Porque quando ele começar a pingar aqui dentro aqui... Né? Não vai ter pra onde ir. Vamos colocar aqui agora... A saídinha de líquido. Dessa forma. E... O gerador de rádio raio ali dentro. Gerado pra cima. Exatamente assim. E aí fora isso a gente vai precisar puxar algumas coisas aqui. Uma automação pra ele. A gente não sabe exatamente qual que vai ser a automação. Mas depois ele vai ter que ter algum tipo de automação, né? Então... Já puxa pra cá a automação. E... E energia. Cabo condutivo. Puxa pra cá também. Vamos esperar eles construírem tudo. Eu acho que já dá pra ligar os reatores, hein? Aqui já foi. Beleza. Eu só achei estranho aqui ter aumentado a quantidade de... De urânio aqui. Achei bem estranho pra falar a verdade. Será que tinha muito acumulado aqui no canto e eu não percebi? Mas tudo bem. Isso não vai ser um problema pra gente, não. Vamos ligar o bicho? Temperatura já tá ok pra esse aqui ser ligado. Tá abaixo de 200 graus. Ó, 190. Esses aqui ainda não, né? Esse aqui tá exatamente a 191. Esse aqui tá 190 cravado. Então vamos transferir pra 200... Não, né? Vamos mudar pra 200, vai. 200. Ficou acima de 200. Desliga. Aí todos agora vão aceitar iniciar o processo. Aqui já tá configurado. Vai ter que tomar muito cuidado na hora de ligar isso aqui, viu? Todos aqui configurados. Tudo configurado aqui também. 200 gramas pra todo mundo. Certo? E pra ligar isso aqui, basta eu... Mandar trazer pra esse cara aqui... Material fabricado. Urânio enriquecido. E agora a gente vê o processo iniciar. Olha lá, vai pingando. E fecha. Toda vez que tem 200 aqui, ele fecha. Pra não deixar cair outro. Quando a temperatura chegar... É... A ficar acima de 200 graus nessa área aqui... O que que vai acontecer? O reator vai parar de pedir urânio. Enriquecido. Ele parando de pedir urânio enriquecido... Vai ficar 200 gramas parado aqui... E não vai pingar mais nada. Então vai ser sempre abastecido de 200 em 200 gramas. Ó, já pingou o lixo radioativo. Como é que tá aqui? É, tá muito perto aqui. Eu não tô gostando muito não, hein? Da... Da temperatura... Da temperatura não, desculpa. Da pressão. Tá 145 quilos, ó. Eu acho que eu vou tirar mais um pouco. Porque na hora que esse... Lixo radioativo começar a ocupar cada vez mais espaço nessa área aqui... Ele pode me causar problemas. Olha, já soltou um vaporzão já aqui, ó. Mas é ligou. O bicho tá ligado. Os quatro tão ligados, ó. Tá produzindo. Eu acho que eu vou até baixar isso aqui pra 100 gramas, eu acho, viu? Acho que eu vou baixar isso aqui pra 100 gramas. Porque aí, como vai ficar tudo... Bom, ele ainda não conseguiu subir a temperatura da área, né? Ainda tá... Tá muito baixa ainda a temperatura. Aqui, próximo aqui, quanto é que tá? 180 graus, ó. Tá abaixo de 200, então tá ok. Por isso que ele tá mantendo ali ligado. E ele vai sendo abastecido. É... Vou mudar isso aqui pra... Não! Quase que eu fiz cagada aqui. É... 0.0... Não, 0.1, né? Vamos pra 100 gramas. E 100, 100 gramas. Deixa eu copiar as configurações disso aqui. E passar pra... Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Se você não limitar a entrada de material nele, ele vai armazenar muito material. Eu tenho que mudar também o... A plataforma, né? Então acredito que 100 gramas seja o suficiente. Pra dar início aqui no bicho. Ó, a temperatura já mandou ele desligar. Ó lá, já ficou acima de 200. E aí baixou de novo, ele volta. Vai chegar uma hora o quê? Que a temperatura vai passar demais. Por quê? Porque ele vai estar desligado. E vai continuar gastando o urano enriquecido que tá dentro dele. Que agora são 16 quilos. Que já é muito. 16 quilos dura muito tempo. Isso quer dizer que ele vai aumentar bastante a temperatura dessa área aqui. Só que... Quando acabar o urano enriquecido dentro dele, automaticamente ele vai parar. Né? E aí vai esperar essa temperatura ficar abaixo de 200 graus pra ligar de volta. Certo? Então esta é a ideia desse sistema aqui. Ó, começou a subir já o lixo radioativo. A bomba já tá puxando. Vamos ver. Já tá passando por aqui, ó. 200 e pouco. Aqui está a 170. E tá saindo aqui a 177, mais ou menos. Ó, quanto ele saiu? É, o primeiro saiu a 143, ó. A primeira leva aqui. Mas não vai ser essa temperatura não. Ele vai sair mais ou menos... Vai, tá saindo a 140 e pouco mesmo. Tá bom. Uma boa temperatura. E aí ele já vai chegar lá pra começar o armazenamento. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui agora. Pronto. Aqui já começa a chegar já o material. E agora tem que ver se vai dar certo, né? Porque eu não sei se realmente vai funcionar, né? Eu tô aplicando aqui algumas mecânicas que... É... Podem dar problema. Né? Isso aqui ele não pode... Quer dizer, ele tem que passar, né? De uma tonelada aqui, se eu não me engano, né? Se ele passar de uma tonelada já deu certo. Ó, já estamos a 400, 500 quilos. Ó, chegamos a uma tonelada. E ele ficou só em um bloco mesmo, né? Temos aqui o quê? É... De gases... Três gases, né? Segurando isso, né? E de líquido, aqui embaixo, aqui já uma tonelada e pouco. E já temos ali uma quantidade já de radiação começando a subir. Vamos ver que nível que tá a radiação nesse ponto aqui. Estamos atualmente com 293 radias. 304. E vai subindo, 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 subindo. Até esse cara aqui disparar, sei lá. Sei lá quanto ele vai disparar por segundo aí. Mas ele realmente... Ele vai ficar bem forte essa disposição aqui. E agora vamos impedir que os duplicantes cheguem até lá, né? Tirar esses blocos aqui pra impedir que os duplicantes cheguem lá. Porque realmente não pode acontecer dos duplicantes passarem próximo a essa área aqui. Apesar que do jeito que tá aqui eles já não passam, né? Tá bem seguro aqui. Porque o lixo radioativo, ele só afeta um bloco de distância a partir dele. Né? Então ele vai realmente aumentar bastante a radiação aqui em volta aqui. Né? E no bloco principal, que é o que vai ficar sempre mais alto. Mas... É... Esta área aqui em volta já não vai ser mais tão afetada. Os duplicantes perderam acesso pra lá. Desmonta aqui. E a partir de agora a gente tem acesso a colocar tanto automação quanto energia nesse sistema. E tirar daqui os radio-raios que a gente precisar. E levar pra qualquer lugar dessa área aqui superior. Muito bom. Beleza, galera. Finalizar o episódio por aqui. Como é que estão aqui? Estamos com quanto aqui? Estamos atualmente, ó, com 4kg de urano enriquecido aqui, ó. Já desligou, né? A automação. Né? O que que isso quer dizer? Quer dizer que não tá entrando mais nada de urano enriquecido. E ele vai ficar parado aqui até que a temperatura se estabilize de novo abaixo de 200 graus. Enquanto ele não ficar abaixo de 200 graus, não volta a ser reabastecido. E é exatamente isso que eu quero. Tá chegando ali em 2kg, ó. Tá baixando. Os demais estamos com quanto? Ó, esse de cima tá com 8kg. Esse aqui tá com 22kg. E esse lá de cima tá com 21kg. Mas a temperatura aqui embaixo também é um pouco menor, né? Então por isso que ele fica mais tempo ligado ali, sendo reabastecido. Esse de baixo aqui realmente é o mais quente. E o mais perigoso também. Né? Talvez eu tire mais um pouco de pressão aqui de dentro, ó. Porque ainda tá alto, ó. 142kg. Tem que tomar cuidado. Mas a gente não tem risco dele ter problema, não. O urânio vai acabar, ó. Estamos a 1kg de urânio aqui. Lembrando que tá usando a água das turbinas, né? Pra resfriar. Olha lá. Desligou. 248.2 de urânio enriquecido. Né? Abaixo disso ele já não gasta mais. E aqui ele vai ficar parado até que a temperatura que esse sensor aqui registra fique abaixo de 200 graus. Por isso que eu tinha colocado 190 naquela hora. Porque com 190 a gente não sobe tanto a temperatura do local assim. Eu coloquei 200 aqui mais pra gente iniciar, né? Mas eu vou voltar pra 190. Porque aí ele fica bastante tempo parado. Olha lá. Esses daqui já desligaram já tudo. Já tá tudo desligado porque passou das temperaturas, ó. 190, 180. Quanto mais você baixar a temperatura ali, mais seguro fica. Você só não pode, é claro, colocar abaixo de 125 porque as turbinas não conseguem deixar abaixo dessa temperatura o vapor. Né? Mas ali 150 é extremamente seguro. Trabalhar com 150 é extremamente seguro, ó. Ainda sobrou meio carregador de transporte aqui de urânio. E o restante de urânio que a gente vai utilizar nessa blueprint aqui, né? Nesse sistema aqui vai vir do espaço. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. Vamos ver como é que ficou a super pressurização. Se tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Quanto de radios já tá fornecendo? Olha aí, ó. 1.108 radios já. 1.107, na verdade, né? Perigo significante. E isso aqui vai subir muito. Vai subir muito. Faltou isso aqui, né? Na série passada faltou isso aqui, ó. Eu me deparei por várias vezes reclamando que eu deveria ter feito isso aqui na outra série, né? Mas como já tava feito e era muito perigoso chegar lá perto, porque tava super pressurizado, é... Eu fico por isso mesmo, né? Mas beleza. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.